Música Voltando, então essa aula aqui a gente vai ver sobre dimensionamento, por exemplo, tá? Então, o dimensionamento prevê o quê? Você saber só os diâmetros, o diâmetro da calha e dos condutores. Dos condutores horizontais e dos condutores verticais, tá? O diâmetro vai depender unicamente da chuva. Vários lugares do Brasil chovem de maneira diferente, com intensidade diferente. Então, aqui no exemplo, a gente tem Piauí e Teresina. É um telhado com duas águas, como a gente pode ver aqui. O telhado tem um comprimento de 36 metros e uma largura de 10 metros, né? Cada água do telhado vai ter 5 metros. E a altura, 1,20 m. Essa altura de 1,20 m é a altura mínima para você colocar uma caixa d'água de 500 litros, para você ter um espaço, uma folga para fazer a manutenção da caixa d'água, beleza? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Você tem que escolher qual que vai ser o formato geométrico do condutor vertical. Se ele é circular ou retangular, né? Então, aqui no exercício, ele está falando que vai ser retangular, né? Lembrando que a gente sempre compra, né? Lá na loja de construção da Leroy Merlin, você sempre vai comprar a seção circular. Por quê? Porque ela tem uma vazão. A área dela é melhor aproveitada do que a retangular. Você tem mais espaço. Então, você sempre usa a seção circular, tá? Mas aqui no exemplo, vamos manter a retangular. Então, nessa tabela aqui, você tem que ver a tabela de local, né? Aqui vai ter as capitais dos estados, né? Então, aqui no caso, Teresina, Piauí. Aí a gente vê aqui, na segunda coluna, a gente tem, ó, bocal retangular e bocal circular. Se vocês observarem, vocês vão ver que o circular, ele sempre tem um número maior, tá vendo? Por exemplo, Teresina. Retangular, o condutor vertical, 70 metros quadrados, né? Ele suporta uma área de 70 metros quadrados de chuva. O circular, ó, 89 metros quadrados, tá vendo? Ele suporta aí quase 20 metros quadrados a mais, entendeu? Então, por isso que a gente sempre usa o circular, tá? Então, se vocês verificarem aqui, ó, a localização é muito importante, porque a chuva vai se comportar de maneira diferente em cada região, né? Então, por exemplo, você pode ver que os valores se alteram, né? Por exemplo, ó, São Paulo, ó, 97. Teresina, chove menos, 70. Se você pegar lá, pular do lado, por exemplo, ó, Aracaju, ó, 137. Então, vai variar, tá? Então, aqui no caso, o que você vai fazer? Você vai escolher a segunda coluna, 89. É, desculpa, a primeira coluna, que é retangular, né? O bocal do condutor. Então, aí no caso, cada condutor, ele vai aguentar 70 metros quadrados de área do telhado, tá certo? Então, a gente chama de área do telhado, tá? 70 metros quadrados, tá? Aí no próximo, no segundo passo, o que é o segundo passo? Você precisa calcular a área do telhado, tá? Você tem que calcular a área do telhado. Então, no caso aqui, quando o telhado tem duas águas, você usa essa fórmula, né? Então, ali, ó, o que que vai ser, ó? Ac, a gente chama de área de cobertura, né? Área de contribuição do telhado. O que que vai ser o Ac? Vai ser o A mais o H dividido por 2, sendo que o A é a altura do telhado, o H é a altura do telhado, o A é a largura de cada água, no caso, 5 metros, e o B é o comprimento do telhado. Então, é só você jogar na fórmula aqui, ó. 5 mais 1,2 dividido por 2, tudo isso no parênteses, multiplicado por 36. Você vai ter uma área de 201,6 metros quadrados. Arredondando, você pode colocar aqui 202, tá? Então... 202, tá? Beleza. Então, aqui, ó, né? A gente tem as figuras, e cada figura vai ter uma área diferente. Se você tem a área aí, no caso, o telhado de duas águas, você vai ter essa fórmula. Se você tem só uma laje, por exemplo, né? Ou um telhado com uma água só, a área vai ser o quê? A largura vezes o comprimento, A vezes B, tá? Se, por exemplo, você tem uma laje, que ela tá colada numa parede, que essa parede também vai contribuir com a água da chuva, né? Uma parede na vertical. Olha só. Também você vai ter que considerar a área dessa parede que tá em pé, tá bom? Então, cada formato vai ter uma área diferente. Lembrando que, com a ajuda do computador, fica fácil de você calcular a área, né? Você faz o telhado no SketchUp ou no AutoCAD em 3D e aí você consegue pegar a área, tá bom? Depois eu faço um exemplo aqui no SketchUp, tá? Então, beleza. Aí o que você vai ter que fazer? Você tendo a área do telhado, você vai dividir pela área de cada condutor. Ou seja, o AC, que é a área da cobertura, dividido pelo AT, que é a área do condutor, né? Você dividindo a área do telhado pela área do condutor, ou seja, AC pelo AT, você vai ter a quantidade de condutor para cada lado do telhado, entendeu? Então, no caso aqui, ó, se você pegar 202, né? 201,6 dividido por 70, você vai ter 2,88 condutores. Arredonda pra cima, 3. Só que é 3 por um lado só, né? Como tem um outro lado, você espelha. Então, 3 vezes 2, 6. Você vai precisar de 6 condutores, tá? Então, aí, ó, no exemplo, olha como vai ficar. Você vai colocar um condutor em cada extremidade, um no meio, né? Um a cada 18 metros. Essa fórmula, na verdade, é só para você saber o distância, o distanciamento entre um condutor, entre cada condutor vertical, tá? Ele fala que é o quê? A distância entre cada condutor é B, que é a largura do telhado, o comprimento do telhado, dividido pela quantidade de condutor menos 1. Então, no caso, 36 dividido por 3 menos 1, né? 3 é a quantidade, 18 metros. Mas no CAD é fácil, né? Você pega pelo midpoint, né? Já dá certinho no meio, tá? Beleza. Aí, aqui, a gente vai ter o segundo exemplo, né? O primeiro exemplo só foi para saber a quantidade de condutor, né? Bem simples. O segundo é para a gente calcular o diâmetro, né? Já é um projetinho um pouquinho mais completo, beleza? Então, aí, a gente tem as seguintes características do nosso telhado, né? A gente tem aí, ó, como que vai ser? A gente tem o telhado aí que ele vai ter também o telhado com duas águas, tá bom? Aí, você vai ter aí, ó, cada água vai ter 5 metros, tá? Ele vai ter um comprimento total aí de 20 metros. Ele dividiu o telhado em duas áreas. Ele dividiu a 1 e a 2, tá vendo? A 1 e a 2. Telhado de duas águas. Pé direito do telhado, 3 metros, aí o 300 está em centímetros. E a altura do telhado, 1 metro, né? Está abaixo, tinha que ser 1 metro e 20. Mas é didático, vamos manter assim. E aqui ele já desenhou, ó, a calha aqui, ó. Desenhou a calha aqui que estou circulando em vermelho. Ó, está vendo? Ó, e aí ele fez o seguinte, ó. Ele está falando para mim, ó. Água pluvial 1, água pluvial 2, água pluvial 3, água pluvial 4, né? Então, a gente vai ter quatro condutores verticais na casa, tá? Beleza. Aqui no caso, ó, o que ele fez, ó? A gente está usando aqui um telhado, na verdade, de... Esse desenho aqui, na verdade, é um telhado de uma água só, tá? Então, como é uma água só, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Largura vezes altura, largura vezes comprimento, tá? Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo, né? Você vai calcular a área de contribuição, a área do telhado. Então, ele está falando o seguinte, ó, que a área de contribuição vai ser o quê? Vai ser o 5, está vendo aqui, ó? Ó, o 5 vezes o 10, né? Ó, então vai ser aqui, ó, 5 vezes 10, né? Que vai dar 50. Então, a área 1 aqui, ó, essa área aqui tem 50 metros quadrados, e essa de baixo tem 50 metros quadrados, tá? Então, você vai ter aí 100 metros quadrados no total. Próximo passo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, calcular a intensidade da chuva, né? Então, qual que é a fórmula da intensidade da chuva? A intensidade da chuva vai ser o quê? A região onde você está, né? A localidade, a localidade, vezes a área, tá? Vezes a área, dividido por 60, né? Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, né? Então, você divide por 60 para ter o resultado em minutos. Então, aqui está falando que é Goiânia. Se a gente voltar naquela tabela lá, eu vou voltar bem a tabela aqui, ó. Você vai ver que cada região tem, chove de forma diferente, né? Então, vamos voltar. Aqui, ó, peraí. Não, essa aqui não é a tabela de escoamento. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Se você pegar Goiânia, por que 171? 178, né? Aqui, ó. Goiânia. Tá vendo aqui, ó? Ó. 178, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei, ó? Cada coluna tem um tempo de retorno, né? No caso aqui, ó. O tempo de retorno, cinco anos, né? Lembra que eu falei que só o tempo de retorno? A cada cinco anos vai ter uma chuva tão forte que ela vai ser capaz de dar um problema na obra de engenharia, né? Então, quanto mais extenso o tempo de retorno, né? O que acontece? Mais você barateia a obra, né? E quanto mais curto o tempo de retorno, mais você superdimensionar ela e mais cara ela fica, tá? Então, a gente sempre fica no meio, moderado, né? Nem tão curto, nem tão longo. Então, a gente adota cinco anos. Tempo de retorno de cinco anos, né? Então, a cada cinco anos vai ter uma chuva muito forte. Então, beleza. Então, aqui, ó. A gente vai ter 178 milímetros por hora, tá? Porque é Goiânia. Então, voltando lá no exercício. Aqui, ó. Então, o izinho, né? Como ele falou aqui, ó. Esse I aqui, ó. A gente pega da tabela, né? Que é o 178 que tá aqui. Beleza? Aí, é só você jogar na fórmula. 178 vezes a área do telhado, que é 50 metros quadrados, dividido por 60. Você vai ter uma vazão de projeto de 148,3 litros por minuto, tá? Essa vazão aqui é que vai nortear a gente pra achar o diâmetro do condutor vertical, da calha e do condutor horizontal, tá? Esses três itens aqui que compõem o sistema de águas pluviais, tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, como eu falei, né? Na verdade, nem precisava voltar, né? Voltei à toa. Então, tá aqui, ó. Tabelinha, 178. Você vai escolher aqui, tá? Aí, o próximo passo, ele tá falando o seguinte, ó. Qual que vai ser o material da calha? Vai ser aço galvanizado, tá? Aço galvanizado. Então, aí aqui você vai ter, teria que usar essa fórmula, né? Você teria que jogar todos os elementos nessa fórmula. Só que não precisa. Você vai usar o quê? Você vai usar a tabela, né? Então, aqui, ó. Ele tá falando o seguinte, que quando você usar aço galvanizado, você vai o quê? Considerar o N, que é a coeficiente de rugosidade, igual a 0,011, tá? Pera aí, pessoal, rapidinho. Beleza, pessoal. Então, aqui, ó. Lembrando que o aço galvanizado, PVC, ferro, você sempre vai adotar esse coeficiente aqui, que é o Nzinho, que é chamado de rugosidade, tá? É o coeficiente mais comum, que é 0,011, tá bom? 0,011. Então, aqui ele tá falando o seguinte, ó. A calha, ela vai ter uma seção retangular com as seguintes dimensões. 10 centímetros de largura, né? E ela vai ter uma altura de 19. Só que a altura útil é 5 centímetros. O que quer dizer essa altura útil? Ou seja, a lâmina de água, o nível da água, tá vendo aqui, ó. Embora a calha tenha 9 centímetros, você só vai usar 5 centímetros dela, né? 4 centímetros você vai deixar aí como faixa de segurança. Então, isso é chamado de área útil, tá bom? O que você faz? Você pega esses valores e joga na fórmula, né? No caso aqui, ó. K é o coeficiente do material, que é o 6 mil. O N é o coeficiente de rugosidade, tá? Essa tabela aqui, na verdade, é o método mais, como posso dizer, detalhado, né? Você pode fazer pela tabela também. Então, essa fórmula aqui, você pega o K, 600. O S é o quê? É a área transversal. Então, se você pegar 10 centímetros e multiplicar por 5 centímetros a área da água, você vai ter esse 0,05 metros quadrados, tá? O N é a rugosidade, 0,011, tá? Certo? O R, o raio hidráulico, o que é o raio hidráulico? É o perímetro da água, né? Então, ou seja, vai ser 10 mais 5 mais 5. Vai ser 20, né? Vai ser o perímetro que a água cobre a calha, tá? E o Izinho é a intensidade, aquele 178, tá? Então, desculpa. O I, no caso aqui, confunde. Não é, na verdade, a declividade da calha. No caso, 0,5%, tá? Então, com esses valores, você joga na fórmula. Tá vendo aqui, ó? Ó, o K, 600, você joga na fórmula. O S, você joga aqui, ó. O 0,11, você joga aqui. A área molhada, você joga aqui, 0,025. E o Izinho, que é a declividade, você joga aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que você vai ter? Você vai ter a vazão na calha, né? Então, a vazão na calha, que você achou, foi 164 milímetros, né? Então, tá ok. Por que tá ok? Porque a vazão da calha, ela tá maior do que a vazão do telhado, né? Você não pode ter uma vazão, um número menor do que a água do telhado. Senão, vai transbordar. Então, no caso aqui, como 164 é maior que 148, beleza. Tá ok. Então, você pode manter essas dimensões aqui, ó. 10 por 19. Então, essa calha tá ok. Beleza? Aí, você vai entrar no condutor vertical, né? O condutor vertical, você precisa ter três informações. A vazão de projeto, que é a vazão que você achou lá pra calcular no telhado, 148 litros por minuto. A altura da lâmina de água da calha, no caso 50, né? Que é isso aqui, ó. 50 milímetros. Lembrando, ó. Isso aqui, ó. Tá? É a água que vai preencher a calha. E depois, você vai ter o pé direito da casa, que no caso é o L, 3 metros, tá? Você pega essas três informações e joga no ábaco. Aí, você vai ter o valor, né? Então, se a gente jogar aqui no ábaco, vamos ver se ele mostra aqui o ábaco pra gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você vai considerar aqui, ó. 3 metros, tá vendo aqui, ó. 3, ó. Ó, L, a curva do pé direito, 3 metros, tá vendo aqui, ó. 3 metros. Lâmina de água na calha, aqui, ó. 50 milímetros, tá vendo aqui, ó. 50 milímetros. E aqui embaixo, você escolhe a vazão, né? Ou seja, o 148. Você tem que cruzar os três, né? Só que, ó. Quando você cruza a linha da lâmina de água com a linha do pé direito, ó. Aqui, ó. Já tá dando mais... Se você rebater pra vazão, né? Já tá dando 400, tá vendo? Então, só a lâmina de água com o pé direito já tá bem acima da vazão que você precisa, né? Então, o que você faz? Você já... Não tem como você cruzar, né? Porque o 160, 180 tá aqui, ó. Tá vendo? As duas linhas não se estendem até aqui, onde eu marquei. Então, você já adota mais ou menos o diâmetro aqui, ó. Rebate aqui na vertical, ó. Mais ou menos. Tá vendo? Ó. Então, você vai ter aí, ó. Sempre joga pra cima. Um diâmetro de 60 milímetros. Certo? Então, o diâmetro do seu condutor vertical, você vai adotar 60 milímetros. Certo? Só que pela norma, né? O que vai acontecer? Pela norma, o diâmetro mínimo do condutor vertical não pode ser 60. Tem que ser sempre 75, tá? Então, no caso aqui deu 60. Você considera 75, ó. Como tá aqui, ó. Ó. Você vai achar aqui, ó. 75 milímetros. Tá? Beleza? O exercício, ó, ele se encerra por aqui, tá? Mas vamos supor que se a gente quisesse achar, pra esse exercício aqui, o diâmetro da calha, né? Da calha. Então, na calha aqui, ele já adotou esse valor de 10 por 19. Mas a gente poderia fazer o seguinte, ó. Se você quisesse achar o diâmetro, né? A dimensão da calha, você poderia fazer por aqui, ó. Por essa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Você se baseia por essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Bem simples, ó. Você já tem a sua vazão, que você achou. Que vai, vamos arredondar pra 168. Certo? Ó. Isso aqui é pra eu achar o diâmetro da calha, tá? O diâmetro da calha. Então, ó. O que que eu faço? Ó. 168. Eu, como projetista, escolho a declividade. Então, no caso, eu quero uma declividade de 1%, tá? 1%. Então, é só achar aqui na coluna, ó. O valor que mais se aproxima com o valor da minha vazão. Então, no caso, 183. Então, eu rebato aqui, ó. Né? 183 é maior que o 68. Então, eu já rebato aqui, ó. O diâmetro da calha vai ser 100 milímetros. Tá vendo? Então, é bem mais fácil. Você já adota aí o diâmetro, o diâmetro de 100 milímetros. Aí, é claro, né? Se você tem um diâmetro de 100 milímetros, né? Aí, você escolhe uma calha circular, retangular, né? Desde que o formato da calha tenha um diâmetro, né? Uma largura de 100 milímetros, tá? Lembrando que essa tabelinha aqui, ó. Ela é o quê? A rugosidade, né? O N, ó. 0,011. Que é para esses seguintes materiais, ó. PVC, fibra, cimento, aço e metais não ferrosos, tá? Tipo, alumínio, ferro galvanizado, ferro fundido. Esses materiais, os mais comuns, você usa 0,011, tá? Certo? Então, não tem muito segredo você fazer o cálculo do condutor vertical, né? Nem do horizontal, tá? Então, o dimensionamento é mais ou menos fácil. É simples, né? E, por fim, que eu queria mostrar para vocês aqui, o projeto que a professora Flávia cedeu. Que é um projeto aqui de água pluvial, né? Então, aqui, ó. É o projeto aqui de um complexo, tá vendo? E aí você vai ter o quê, ó. Interessante, também está bem feito. Por quê, ó. Ele tem um... Olha que interessante, ó. Ele tem um reservatório. Isso aqui é chamado de cisterna. Que é para fazer o famoso aproveitamento das águas da chuva, né? Então, é um reservatório, ó. De 15 mil litros. Ou seja, 15 metros cúbicos. Então, toda a água da chuva, uma parte da água da chuva, que está representada pela linha azul, aqui, ó. Olha como ele representa, ó. Olha que interessante. O material PVC-R, que é um material... Ele é um PVC específico para água quente, né? Ou para tubulantes industriais. Vai usar um diâmetro de 150 milímetros. Uma... Peraí. Ó, então aqui, ó. Vai ter uma declividade de 1%. Ó a setinha indicando o caminho da água, ó. Setinha em vermelho, ó. Aí a gente vai ter o quê depois? Aqui, ó. Olha as caixas de inspeção, ó. Está vendo aqui, ó? Caixa de inspeção. Só que ela colocou como CA, que é caixa de areia. Que é o quê? O amortecimento. Lembra o que eu falei? O sistema de amortecimento. A água vem com uma velocidade alta, bate na areia para amortizar. Então, a gente fala que é caixa de areia. Então, olha aqui, ó. Toda a água está correndo para cá. Está vendo aqui, ó. Uma parte vai para a cisterna e as outras vão ser esquadas diretamente para a rua. Então, você tem todo o sistema aqui, ó. Que joga a caixa de água. Aqui, no caso, na verdade, está jogando tudo para a cisterna. Então, aqui, ó. Toda a água está confluindo para a cisterna, né? Aí, você vai ter o quê? Aqui, ó. Olha aqui o condutor vertical. Está falando que é o AP. Água pluvial 6, né? Está numerado. AP 6, AP 5. Vai ter um diâmetro de 100 milímetros, né? E aqui, ó. Você tem a calha. Quer ver? Aqui, ó. Aqui é a planta de cobertura. Aqui você tem a calha. Está vendo? A calha em platibanda. A moretinha, né? De 1 metro. Está vendo aqui, ó. E aqui ele já está indicando o sentido da... Do fluxo da água, né? Aqui na calha só faltou a declividade. Mas pode ser 1 ou 0,5%. Então, a água cai aqui, né? Ó. Está tudo numerado bonitinho. AP 2 aqui, ó. Ó. AP 2 aqui. Vai cair aqui para a cisterna. Está vendo aqui, ó. Tem uma bomba para poder jogar água. Ele já colocou... Já dimensionou a bomba, né? Uma bomba submersa que trabalha com... Dentro da água. Ó. Ela tem uma vazão de 2,5 metros cúbicos por hora. E tem uma pressão máxima de 5 mca, né? Aqui, ó. E aqui eles também preveram dois filtros para poder reter as impurezas que vêm da água da chuva. Tipo galho, algum sólido, alguma partícula, né? Que pode entupir a bomba. Eles colocam esse sistema de filtragem aqui para reter o material. Que pode ser articulado, tá? Ó. Tá? Então, para vocês verem, né? Como que o projeto de... Como que é um projeto de águas pluviais, tá? Aí aqui é interessante que eles fazem o detalhamento... Eles fazem o detalhamento da... Do reservatório, da cisterna. Está vendo aqui, ó. Ó. O detalhamento. Ó. Alimentação alternativa, né? Que vai ser... Seria a casinha de máquina. Ó. Dimensionamento. E aqui um corte, ó. Está vendo aqui, ó. Tem um corte dela aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O filtro para fazer a retenção do material particular, das impurezas. Aqui a bomba, tá? Ó. Aqui tem uma perspectivinha, ó. A água... Ó. Vem da água da cobertura. Ó. Chega aqui na água da cobertura. O filtro aqui retém. Joga para o reservatório. E uma parte é descarte automático, né? Que vai... Vai para a rede pluvial, tá? Aí aqui você tem a simbologia, indicando as conexões. E a linha azul, indicando que é a rede de água pluvial. Mas o que vocês precisam saber? Geralmente, o diâmetro de condutor horizontal sempre é 125 e 150 milímetros. E o condutor vertical, a gente sempre adota, geralmente, entre 100 ou 75 milímetros. Tá? Geralmente é isso. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Professor, tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Tô. Pode falar. Então, aqui o meu microfone era muito bom. Então, é. Deixa eu falar. Fazer uma pergunta. Todo esse sistema de coletagem da água pluvial é cobrado alguma coisa da Sabesp? Não. Não, essa água você, a única restrição que você tem é que você não pode usar essa água para consumo, né? Essa água é só para limpeza, entendeu? Ah, entendi. Mas, assim, você não tem um... Vai depender do município. A maioria dos municípios... Tem municípios da Sabesp, no interior, que eles dão desconto para quem é empresário, entendeu? Então, porra, o cara tem um lava rápido, alguma coisa assim, aí ele usa água de reuso, aí ele tem um desconto na conta de água. Mas, geralmente, é para a pessoa jurídica, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Obrigado. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, então a gente faz o seguinte, então. Na semana que vem, a gente finaliza o conteúdo da disciplina com águas quentes, tá? A gente vai fazer um resumo aí, uma aula sobre águas quentes. E na semana que vem, a gente vai aplicar uma... Ainda vou conversar com a professora Fala, a gente vai organizar certinho. Mas, ou na próxima semana, na aula de vocês, a gente vai aplicar uma provinha aí de alternativa, tá? De múltipla escolha, para a gente poder fazer uma avaliação, tá bom? Basicamente, vai ser um resumo aí dos quatro conteúdos. Água fria, água quente, esgoto e água pluvial, tá? Umas dez perguntinhas aí para vocês responderem, tá bom? Beleza? Ok, professor. Tá bom? Tá ok. Professor, só mais uma dúvida. Todas as aulas são disponíveis no seu canal, né? Sim, então aqui, ó. Não é em verdade, né? Isso, entra lá no... Essa aula aqui também, eu vou... Demora uns dois dias, porque ainda tem que editar, né? O vídeo, demora... Geralmente é dois dias depois da aula, né? Está disponível, tá? Tá bom, então, obrigado. Beleza? Tá? Você entra lá no YouTube e vê, tá bom? Depois, mas a aula vai estar gravada sim, tá bom? Beleza? A professora Fala quer falar alguma coisa? Não, Bruno. Tá, tá tudo ok. Ah, a gente só precisa ver a questão daquela reposição. Ah, é. E aí, combinar certinho com eles. A aula de quarta, eu tô combinando uma pré-aula. Aí, eu não sei ver a melhor forma para você também, para a gente poder combinar essa reposição, né? Tá, eu acho que é melhor também pré-aula, viu? Porque fica mais fácil para a gente, né? Eu acho. É, eu combinei com eles de quarta, para deixar, eu vou deixar um conteúdo já gravado para essa pré-aula, porque quem não tiver disponibilidade de assistir no horário, consegue fazer depois. Tá. E na sequência, né, já faz a aula. Tá bom. Aí, eu, a gente marca então, daqui depois. Tá. Então, beleza. Pessoal, obrigado, viu? A gente se vê então semana que vem, beleza? Obrigado, Bruno. Alô, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Professor? Oi? Como é que vai funcionar a prova da semana que vem, de PTCC? Não, a prova a gente ou fica para a semana que vem ou na outra, mas vocês vão fazer pela aba da tarefas, pelo Microsoft Forms. A gente vai disponibilizar o questionário, vocês respondem pelo Teams mesmo. Tá certo, obrigado. Tá? É bem simples. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite, abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.